A ciência e a técnica, Zé. Então você agora é um tigre? Sou? Me tira daqui? Transmutado, né? Da tirinha do personagem Calvin e do cartunista Bill Walterson. Tirou de lá, né? Me faltam palavras. Eu também não gostei, mas lembre-se de que a transmutação é uma tecnologia nova, né? No século XIX, a filosofia afirmava confiança plena e total no saber científico e na tecnologia para dominar e controlar e resolver os problemas, né? Contra a natureza em favor da sociedade e dos indivíduos e resolver todos os problemas humanos. A física e a química, por exemplo, dominando e controlando os processos naturais, aumentaria a capacidade da agricultura e da indústria, o que traria abundância e conforto para todos. Uma nova ciência, a sociologia, ofereceria um saber seguro e definitivo sobre o modo de funcionamento das sociedades humanas. Isso permitiria aos seres humanos que organizassem racionalmente o social de modo de evitar revoluções, revoltas e desigualdades, problemas sociais. Outra nova ciência, a psicologia, ensinaria definitivamente como é e como funciona a psique e a mente humana, quais as causas das emoções, dos comportamentos e os meios de controlá-los de modo que seria possível livrar-nos das angústias, do medo, da loucura. Seria possível também uma pedagogia baseada nos conhecimentos científicos. Ela permitiria não só adaptar perfeitamente as crianças e as exigências da sociedade, como também educá-las segundo suas vocações e potencialidades psicológicas. No século XX, contudo, a filosofia passou a desconfiar do otimismo científico e tecnológico do século anterior em virtude de vários acontecimentos. As duas guerras mundiais, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, o genocídio praticado nos campos de concentração nazista, o totalitarismo estalinista, as guerras da Coreia, do Vietnã, do Oriente Médio, do Afeganistão, as invasões russas da Hungria, da Polônia e da Tchecoslováquia, as ditaduras sangrentas da América Latina e da África, a devastação de mares, florestas e terras, a poluição do ar, os perigos do consumo de alimentos e remédios cancerígenos, o aumento de distúrbios e sofrimentos mentais, os problemas éticos e políticos surgidos com o desenvolvimento da neurociência e da engenharia genética. Além disso, as ciências técnicas foram incorporadas ao chamado complexo industrial-militar das grandes potências econômicas que financiam as pesquisas e definem o que deve ser pesquisado e como serão utilizados os resultados. Esse complexo, com poder de vida e morte sobre o planeta, o planeta não está submetido a governos e associações públicas. Ele opera secretamente, segundo seus próprios interesses, desencadeando guerras, ditaduras e violências em toda parte. Diante desses fatos, um grupo de filósofos alemães, conhecido como Escola de Frankfurt, elaborou a chamada teoria crítica. Essa concepção distingue duas formas da razão, a razão instrumental e a razão crítica. A razão instrumental é a razão tecnológica, técnico-científica, que faz da ciência e das técnicas o meio de intimidação, medo, terror e desespero. É um instrumento de controle e dominação da natureza e do homem sobre o homem. A razão crítica, ao contrário, analisa e interpreta os limites e os perigos do pensamento instrumental. Para a razão crítica, as mudanças sociais, políticas e culturais só se realizarão se tiverem como finalidade a emancipação dos seres humanos. Os ideais políticos revolucionários, no século XIX, em decorrência do otimismo trazido pelas ideias da razão e do progresso, a filosofia postura ideais políticos revolucionários como o anarquismo, o socialismo e o comunismo. Esses ideais criariam, graças à ação política consciente dos explorados e oprimidos, uma sociedade nova. No entanto, o século XX viu a ascensão dos chamados regimes totalitários, o fascismo, o nazismo, o stalinismo, o homoísmo, e o fortalecimento das sociedades autoritárias ou ditatoriais, como as da América Latina, das Filipinas e da África. Então, a filosofia também passou a desconfiar do otimismo revolucionário das utopias e a indagar se os seres humanos, os explorados e dominados, serão capazes de criar e manter uma sociedade nova, justa e infeliz. O século XX também viu o crescimento das chamadas burocracias, que dominam as organizações estatais, empresariais, político-partidárias, escolares, hospitalares. Isso levou à filosofia a indagar como os seres humanos poderiam derrubar esse imenso poderio que secretamente determina a sua vida cotidiana desde o nascimento até a morte. Tem aqui um canil, que é uma sala de computador, os sites de telemarketing, a coleira que é o crachá, a focinheira que é o dinheiro. Tirando o cartonista André Dahmer, a forma burocrática dominou diferentes tipos de organização dentro da sociedade. No século XIX, a filosofia descobre a cultura como o modo próprio e específico da existência dos seres humanos. Os animais são seres naturais, os humanos seres culturais. A natureza é governada por leis necessárias de causa e efeito. A cultura é a criação humana, o exercício da linguagem e da liberdade. Por meio do trabalho, os seres humanos são capazes de transformar a natureza e usá-la para uma vida propriamente humana. Por meio da linguagem, são capazes de comunicar-se, sobretudo de dar permanência e continuidade às experiências humanas. A cultura é a formação coletiva de instituições, como a linguagem, o trabalho, a família, a sociedade, a ética, a política, as ideias, os símbolos, normas, regras e valores. Isso permite a uma sociedade definir para si mesma o bom e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado, o puro e o impuro, o possível e o impossível, o inevitável e o casual, o sagrado e o profano, o espaço, o próximo e o distante, o tempo, o passado, o presente e o futuro, instituir as crenças e definir as relações com a morte. A cultura se realiza porque os seres humanos são capazes de linguagem, de trabalho, de relação com o tempo. A cultura se manifesta como vida social, como criação das obras de pensamento da arte, como vida religiosa, vida ética, vida política. Tem a celebração do dia de finados em Oaxaca, no México, em 2015. Cada cultura cria seu modo, sua linguagem, seus mitos e suas crenças, suas obras de pensamento e de arte. Então, para a filosofia do século XIX, de acordo com a sua ideia de progresso da humanidade, haveria uma única grande cultura em desenvolvimento, da qual as diferentes culturas seriam fases ou etapas no processo evolutivo. Para outros chamados filósofos românticos, as culturas não formavam uma sequência universal progressiva, mas eram culturas particulares, nacionais. Assim cabia a filosofia desvendar o espírito de um povo, o Volkist, conhecendo as origens e as raízes de cada cultura. Para esse filósofo, mais importante uma cultura não se encontraria em seu futuro, mas no seu progresso, em seu futuro, no seu progresso, mas no seu passado, nas tradições e no folclore nacional. No entanto, no século XX, ao afirmar que a história é descontínua, a filosofia também afirma que não há cultura, mas culturas diferentes. A filosofia contemporânea também rejeita a ideia romântica de que a pluralidade de culturas e as diferenças entre elas se devem à existência da nação, pois a própria ideia de nação é uma criação cultural e histórica. Foi uma ideia proposta pelas culturas francesas e alemãs do século XIX. Cada cultura inventa seu modo de relacionar-se com o espaço e o tempo, de criar sua linguagem, de elaborar os seus mitos e suas crenças, de organizar o trabalho e as relações sociais e morais, de criar as obras de pensamento e de arte. Cada uma, em decorrência das condições históricas, geográficas e políticas em que se forma, tem seu modo próprio de organizar o poder e a autoridade de produzir os seus valores. Em resumo, contra a filosofia da cultura universal, a filosofia do século XX negou que houvesse uma única cultura em progresso e afirmou a existência da pluralidade cultural. Contra toda a filosofia romântica das culturas nacionais, como expressão do espírito do povo, do vulgueste, a filosofia do século XX negou que a nacionalidade fosse a causa das culturas. Ao contrário, as nacionalidades são efeitos culturais temporários, históricos, geográficos. E afirmou que cada cultura se relaciona com as outras e encontra dentro de si os seus modos de transformação. O indígena do povo Iawalapiti filma cerimônia do Kuarup, no Parque Nacional do Xingu, em Gaúcha do Norte, Mato Grosso, em 2012. Cada cultura se relaciona com outras e encontra dentro de si os seus modos de transformação. E nenhuma tem que manter a sua pureza. Pode entrar em contato com outras, preservando algumas coisas, eliminando e deixando outras para trás, fazendo com que as próprias culturas sejam incrementadas, e assim vai. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu dá um like e não curtiu dá um dislike. A Slavista Bíblia. Até a próxima. E aí A Slavista Bíblia.